Vai bancar ele, porque quem bancou foi o do Ilho. Vai bancar ele, porque quem bancou foi o do Ilho. Mas nos últimos dois jogos mostrou uma fraquência incrível. O Fernando Lazo tem que entender que escalou mal, mexeu mal. Mostrou uma fraquência incrível. Mostrou um descontentamento da minha parte em termos físicos, em termos de velocidade. Era pra tomar uma goleada do seu Bernardo. Contra uma equipe fraca, como a da portuguesa, que vai brigar pra não cair. Cinco pontos, vai brigar pra não cair. Precisa ganhar mais dois jogos na portuguesa. Cinco, oito, onze. E olha ainda que corre risco. O Fernando Lazo tem que entender que escalou mal, mexeu mal. E a pressão vai ser enorme se perder pro Palmeiras em casa. O Fernando Lazo tem que entender que escalou mal, mexeu mal. E a pressão vai ser enorme se perder pro Palmeiras em casa. Mexeu mal. E a pressão vai ser enorme se perder pro Palmeiras em casa. Boa noite a todo mundo. E a pressão vai ser enorme se perder pro Palmeiras em casa. E a pressão vai ser enorme se perder pro Palmeiras em casa. E a pressão vai ser enorme se perder pro Palmeiras em casa. Obrigado.